Alô Felipe Cordeiro Alô Tego Livreira Alô Maglore Só um menino bom Alô Chico Corrêa Eu digo, ei mãe Tô procurando a verdade O trem partiu pra liberdade Vida foi feita pra voar Pois é, eu vou sair pela cidade Me desviando da maldade Sou fluido, sou filho do mar Eu digo, carne, mole, vida dura Só comer que cura Toma água, fica doido Sabor rápido E eu digo, carne, mole, vida dura Só comer que cura Toma água, fica doido Sabor rápido Vista, mancama, toma o aizinho Ei, mamãe Eu digo, ei mãe Tô procurando a verdade O trem partiu pra liberdade Vida foi feita pra voar Eu digo, ei, mamãe Eu digo, ei, mamãe Eu digo, ei, mamãe Eu vou sair pela cidade Eu dito pra income Eu digo, carne, mole, vida dura É só comer que cura Toma água, fica doce Eu digo, carne, mole, vida dura É só comer que cura Com a água fica doce, bem docinho Dança em casa, dança em casa Segura Carne mole, vida dura, só comer que cura Toma água, fica doce, sabor rapadura Carne mole, vida dura, só comer que cura Toma água, fica doce Carne mole, vida dura, só comer que cura Toma água, fica doce Eita com carne mole, vida dura, só comer que cura Toma água, fica doce Ei mamãe Chama Chama na miúda Valeu, obrigado